Foi realizado na Câmara Municipal de Campinas o segundo Encontro Estadual dos Clubes Sociais Negros de São Paulo. O encontro tem como objetivo a criação de um projeto de lei estadual para a construção de políticas públicas para manutenção e incentivo dos clubes. Participaram da reunião representantes de conselhos municipais, estaduais e dos clubes sociais negros do Estado. O assessor parlamentar que representa a deputada estadual Leci Brandão, responsável pela iniciativa, destacou a importância dos clubes. Os clubes sociais negros são um espaço de resistência, de luta, de construção de identidade da população negra que foi se organizado em todo o território nacional e em especial no Estado de São Paulo. Então várias cidades, em especial nos espaços urbanos, foram constituindo esses espaços, esses territórios, esse que a gente sabe espaço de aquilombamento, onde essa população se organizava, ora para a ação social, ora para a ação de lazer, ora para a ação cultural e agora se constitui inclusive do ponto de vista físico. Então boa parte desses clubes hoje vivem fisicamente, tem estrutura física e a ideia desse encontro é plugar esses espaços como um grande fórum de debates na luta contra o racismo e de promoção da igualdade racial. Representantes dos clubes pontuaram a relevância do encontro. Para a gente, no caso, é uma grande satisfação, porque justamente isso mostra que nós estamos evoluindo e temos que justamente estar nos organizando para que possa, no caso, alcançar os objetivos, os quais nós temos os direitos de estar participando. No Estado de São Paulo, são 22 clubes localizados em 21 cidades, que ainda hoje lutam pela preservação da cultura e melhoria da condição de vida da população negra. A maioria dos clubes, os que não fecharam, sobrevivem às duras penas e há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, o IFAM começou a fazer a catalogação desses clubes como patrimônio material. O Estado de São Paulo reconheceu os clubes como patrimônio do povo do Estado de São Paulo. Ocorre que até hoje não teve nenhuma política pública para a manutenção desses clubes. Nesse sentido, esse encontro, essa discussão, ela é muito pertinente, até para a gente manter viva a nossa memória. Na minha opinião, essa reunião, ela é um resgate a toda a nossa cultura, a todo o povo preto, porque pós pandemia, os clubes sociais, eles ficaram, se já tinham dificuldades, elas só aumentaram. As políticas públicas, elas precisam ser mais efetivas, na realidade é o que a gente está mais precisando. E um apoio, alguém que nos apoie nessa empreitada. Desenvolvimento de políticas públicas, projetos para captação de recursos e troca de experiências. Esses temas estiveram em pauta no segundo encontro estadual dos clubes sociais negros de São Paulo. Trazer essa proposta de reunir o grupo, pensar em um fórum do grupo, veio para nos fortalecer. Eu acho que é um momento tão importante estarmos justamente nesse, o fortalecimento, fazer as uniões desses clubes, para ver os desafios que temos em comum, o que enquanto e junto podemos fazer, para dar o que é tão importante, a identidade dos clubes têm, e a contribuição que ele pode, justamente no momento que nós falamos de uma política antirracista, de um espaço antirracista, termos esse grupo, os clubes ativos e com potencial. Para que possamos, de fato, fortalecer a existência desses clubes, onde a população preta fazia ali seus atos em si, e hoje a gente precisa desse fortalecimento. Então, essa reunião vem para fortalecer, e obviamente a gente criando políticas públicas, inclusive, para que isso de fato se concretize.